A Prefeitura de Araguaína implantou um sistema integrado na gestão de alguns serviços do município. De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Fabiano Souza, o módulo antigo disponibilizava apenas 30 licenças para que os servidores da Fazenda estivessem online ao mesmo tempo. É uma necessidade de modernização. Nós estávamos tendo algumas dificuldades, principalmente com respeito a alguns envios de relatórios e também de documentação contábil para o Tribunal de Contas. Isso era uma necessidade. E também o fato de que a tecnologia evolui e o cidadão também estava precisando de serviços melhores. Isso então fez com que nós mudássemos e alterássemos o sistema. O secretário também destaca que o novo sistema apresenta diversas vantagens. Isto além de manter os serviços existentes na plataforma antiga, como consultas ao andamento de processos, débito do contribuinte ou imóvel e validação de certidão. A maior vantagem é com respeito ao fato de que hoje nós temos uma quantidade de acessos ilimitado. Então, em sistemas anteriores, nós tínhamos uma quantidade de licenças para poder acessar. E caso tivéssemos necessidade de mais serviços ou mais servidores acessando, alguém tinha que desligar para que o outro acessasse. Nesse novo sistema, não. Nós temos uma quantidade ilimitada. Então, todos os servidores da prefeitura podem acessar simultaneamente o serviço e fornecer esse serviço imediatamente ao cidadão. A nova plataforma online vem sendo utilizada pelos servidores públicos municipais desde o início de junho e agora também está aberta para consultas públicas do contribuinte. O portal da transparência também teve sua interface melhorada e continua trazendo todos os serviços para consulta pública, garante o secretário. Essa mudança de cultura demora um pouco. Geralmente, o cidadão tem ainda a cultura de vir até o serviço público, até o órgão e buscar essa informação. Mas a gente realmente espera que com o tempo o cidadão aprenda a utilizar isso através dos seus meios de comunicação e consigam desafogar um pouco. Essa é a ideia mesmo. A gente pretende divulgar, inclusive através de vocês, que o cidadão já tenha esses serviços disponíveis aqui em Araguaína. Obrigado. Obrigado.